Hello, hello, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula de English? Então, vamos começar, né? Então, vamos começar a aula com essa pergunta aí, olha só. Is this a duck? O que é que essa pergunta quer saber? Ela quer saber se esse bichinho aí da imagem é um pato. Olha lá, de novo. Is this a duck? Então, gente, é um pato, né? E como será que eu respondo isso em inglês? Sempre que a resposta for positiva, eu uso primeiramente a palavrinha yes. E depois, olha só, it is. Yes, it is. Mas, e se não for um duck? Como é que eu respondo? Primeiramente, a gente diz assim, olha só. No, it isn't. No, it isn't. Olha só, e agora nós vamos fazer essa atividade aí da página 37 para colocar o que a gente aprendeu em prática. Vamos lá? Vocês têm aí quatro figuras, cada uma com o seu número. Olha só, no número 1 nós temos o Sansão, né? Que é da turma da Mônica. Depois nós temos o Garfield. E nós temos no número 3 a Mingau. E no número 4 o Snoopy. Daí vocês vão ter que colocar o nome deles aí, o nome de cada um, vai estar em inglês, tá, gente? Só que é bem fácil. Aí vocês colocam, essa parte a gente não vai fazer junto, a gente só vai fazer a segunda parte juntos. Os nomes estão no final da página, em uns quadradinhos roxos. E agora a gente vai responder essa letra A, que está dizendo assim, olha só. Is number 1 a cat? Então, você vai olhar aí para a figura de number 1 e vai me dizer, é um cat, gente? Is it a cat? Yes or no? Daí você marca ou com um checkzinho ou com um x, tá? No quadradinho certo. Yes or no? É um cat ou não, gente? Não, né? Então, marca, olha só. No, it isn't. Vamos para a letra B. Is number 2 a cat? E aí, gente? O 2, o Garfield. É um cat ou não? Yes, né? Então, marca o yes. A letra C, olha só. Is number 3? A rabbit. Rabbit, vocês lembram o que é? Um coelhinho, né? Então, aí na figura 3. Isso aí é um rabbit, gente? Yes or no? No, it isn't. Marca aí, gente, para não esquecer. E por último, temos a letra D. E aí, gente, o Snoop é um dog ou não? É sim, né, gente? Então, marca. E pronto, meus amores, é só isso. Agora, a TG vai explicar para vocês a atividade para casa. Que vai ser na página 32. Que, primeiramente, vocês vão lá na página 146 e vão colar os adesivos que tem lá. Por exemplo, aí no primeiro balãozinho de diálogo, ela está perguntando assim. Bob, is this your fish? Aí, você vai colar a imagem do fish aí nesse quadradinho, certo? Do peixinho. Outro exemplo, a segunda. Está dizendo assim. Tony, is this your turtle? Aí, você vai colar a turtle nesse quadradinho. Depois que você colar o duck e o hamster, você vai responder as perguntas. Aí, em cima da fala deles, tem quatro imagens com o nome deles e o bichinho deles. Aí, você vai responder de acordo com isso, certo? E nossa aula foi essa. Goodbye para todo mundo. Um beijo. E até a próxima semana. Bye, bye!